Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da Palavra, rezemos juntos a Ladainha da Humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus, Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do início do segundo livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, e depois dos versículos 11 ao 12, e depois versículo 19, e depois dos versículos 23 ao 27. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve dois dias em Cisseleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saúl, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe, Ele respondeu, Perguntou-lhe Davi, Ele respondeu, As tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saúl e o seu filho Jônatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde, por Saúl e por seu filho Jônatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse, Tua glória, ó Israel, já as ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saúl e Jônatas, amados e belos, nem a vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorais sobre Saúl. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jônatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jônatas. Tu me eras tão querido. Tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes. Como pereceram as armas de guerra. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 79. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a José apacentais com o rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais. Aparecei cheio de glória e esplendor. Ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Até quando o Senhor vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós que nos destes a comer o pão das lágrimas e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 ao 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Reflexão Na primeira fase do ministério público de Jesus, uma difusa fama o acompanhava, atraindo inúmeras multidões para junto de si. Muitos acorrem a ele, desejosos de vê-lo e tocá-lo, para receberem dele alguma cura, algum prodígio. De fato, a missão itinerante de Jesus progride de maneira radiosa. Não obstante, o Senhor encontra resistência de toda parte, até mesmo de seus parentes. No episódio de hoje, Jesus está em Cafarnaum e muita gente se reúne em torno dele, de sorte que ele e seus discípulos nem sequer podiam comer. Seus parentes saem para agarrá-lo e detê-lo, porque diziam que estava fora de si. É curioso perceber que as resistências que enfrentamos muitas vezes vêm de dentro, de lugares e pessoas que estão próximas de nós e não nos compreendem. Porém, quem pertence a Cristo deve ter como pressuposto o fato de que haverá incompreensões e perseguições em virtude do seguimento, inclusive por parte de pessoas próximas. Por isso, é preciso ter muita clareza de nossa missão cristã para vivermos de maneira fiel a nossa fé e enfrentarmos de forma lúcida as críticas que porventura surgirem. Mas, e quanto a nós? Será que já estamos sendo criticados ou questionados devido a nossa fé em Jesus Cristo? Se sim, louvai a Deus por isso. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.